Eu queria falar pra vocês numa rifinha que eu tô fazendo Um iPhone 13 Pro Max, 128GB, douradão Que eu tô fazendo lá no Instagram É pela... Pela Loteria Federal, vídeo certinho O ganhador vai ser mandado pelo correio pra onde for Pesa 25kg O Jonathan vai deixar meu Instagram e o link da rifa Se quiser dar essa moralzinha lá pra nós Comprar o numerozinho Pra pessoa ganhar um iPhone 13 Pro Max Ítima geração, por apenas R$25 Tá gurizada do mal Tinha Maria Tinha-me em casa ainda Ontem surgiu uns imprevistos Não deu de viajar Ontem tava chegando em casa Tava chegando em casa ontem Pra abastecer, pra viajar Tá rodando e parou chegando em casa Me parou aí o dinheiro, tipo, me seguindo Eu saí da 277 Pra pegar pra ir pra casa ali no bairro Cristal ali Tinha ali por dentro ali pela Balarote ali Onde lá ganho pra ir pra casa Daí eu vi que eles vieram atrás Mas nunca imaginei na vida que eles iam parar Nós Que eles iam parar Daí O que eu tava chegando em casa ali numa ruazinha Tipo meio desertinho ali Que nós pegam pra chegar em casa Eles se invocaram atrás E já ligaram a sirene E já mandaram eu descer E mão pra cima E coisa arada A Montana acha que a gente é bandida, né Eles falam que é o serviço dele abordar Mas a abordagem deles é tipo pra bandida, tá ligado E a mão na cabeça e abre as pernas E já pergunta se tem droga, se tem arma Olha, a PRF Porque a PRF não faz uma abordagem dessa de cara A Montana ali, tipo, não entende muito de caminhão, né O serviço deles é droga, é bandido, tá roubado Essas coisas, né Tipo, eles são destinados mais pra isso, né Só que daí agora Como deu esse acidente do falecido Getro ali Coisa arada ali E deu aquela reportagem também Fudeu com nós todos Aquela reportagem botou nós no C Assim, valendo, mas valendo mesmo E... E as polícias tão tudo louca, cara Pra te ver A Rotam, cara Parando o caminhão Num caminhão na vida, cara E outra, né O caminhão tava com o licenciamento atrasado Mas Renata tinha pagado Mas não tinha constado no documento ainda Porque ela tinha pagado a decarte Eles não... Eles levaram o caminhão pro guincho, pro pátio Levei pro pátio ontem Ah, fizeram revista no caminhão Fizeram tudo Sumiu até o cartão de memória da minha GoPro Eu até tinha feito os vídeos ali Um pouquinho antes de chegar em casa Daí depois ali Deu uma tretinha ali Com o Márcio Com o espiritual ali E... E aí eu peguei a câmera pra gravar Liguei, botei na cabeça Liguei pra gravar Tá, daí Depois desliguei Coisa arada Depois eu fui pegar a câmera pra botar Pra... Pra salvar o vídeo no celular Deu que a câmera tava sem cartão Daí eu não sei se eles tiraram o cartão E jogaram fora Não sei Não posso acusar ninguém Porque eu não vi Mas que eles revistaram O caminhão tudo eles revistaram Daí eu não vi se aconteceu isso Eles pegaram o cartão E jogaram fora Já pra não ter filmagem Sei lá Daí agora tem que colocar um cartão de memória novo Daí hoje o documento já ia apostar a pago Daí nós fomos lá Agora de manhã E busquemos o caminhão Aí... Tô indo pra casa Lavar o caminhão Pra viajar de noite Só sei que tá complicado Olha, tá ruim de trabalhar Depois que aconteceu esse negócio ali Do acidente do Getro ali A polícia tá em cima Tá em cima Tá em cima Tá em cima De uma maneira que olha Tu é louco Tá cada vez mais difícil pra trabalhar Do nosso lado Não tem nada a favor de nós É tudo contra Tudo contra É tudo contra Agora estão bastante invocados Com os caminhões altos Ou mais tão invocados Tu é louco A rotana foi fazer a multa Então eles nem sabiam Não sabiam nem o que que botaram na multa Eles perguntaram, tá? Como é que é Como é que chama isso aí? É carroceria alta? O que que é? É peixe de mola grande? Quem sabe? Olha, tu é louco Porque eles não são treinados pra isso Eles são treinados pra prender bandido Aí é pra acabar Tu é louco Aí daí já fomos ali A mãe Renata já tinha pago documento Daí já constou hoje Daí já fomos ali Te lembro E agora é só Só marcha Trabalhar Tem que cuidar, né? Porque os bairros já estão treinosos Entendeu, velho? Aí ó, estão aqui no escape car Aqui pra arrumar o Escapamento do fogo Que tá trincado, hein? Aí eu fui lá fazer os freios da dianteira do caminhão Tava uma rosa virada S Aí a outra tava boa Desmarquinha Meia vida GBM tá na mente Chegando Chegar em casa dá um grau, né? Já tá perdido Você tá doido Curadão, gente Tem que ter uma sorte Já era Caralho, gente Caralho, gente Caralho Ah, valeu, tá quase atorando o cana Tá quase perdendo Por que se eu não tava arrancando bem? O ar saiu tudo aqui Só numa pontinha Que doideira Você tá doido? Você tá doido, motorista? Ai, mas tá sujo A gente não ia dar tempo de lavar o caminhão, mas vai dar Agora é cedo, agora é duas horas, eu acho Sordar e vazar E depois se botar, né? Porque o cliente tá louco atrás da carrada Pra acabar Não dá não, faz parte Me alunei Vou pegar lá esse tapete também Tá horrenda, sujo, sujo Você tá doido Acho que com uma solda normal eu nunca conseguia soldar isso aí, né? Ah Uma solda normal eu nunca ia conseguir soldar isso aí, né? Ela lá é muito forte, né? Ia só fazer mais buraco, né? Você tá aqui, você não vê mesmo, não? Só? É? Eu moro lá com o Márcio Onde é? Na casa do Márcio, mano Vem, meu? O Guarcafei lá Márcio Viu, não tava, não pegaram ele com a rotã, pegou ele e prendeu o bicho De quê? Não, prendeu e pegaram porque tava com a traseira A rotã, bicho Não seguiu A rotã? A rotã, andaram na polícia? Não, não sei É? É, tá aqui Tá fácil Pegaram e levaram daí, só que dava o momento atrasado Prenderam, tá? Passaram pelo caminhão, viram Tá foda agora, só Quero ganhar dinheiro